Deus quer falar comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal. Evangelho do dia, meditação do diácono João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, Nem sequer cinquenta anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da Salvação Continuamos a reflexão no capítulo 8 do Evangelho de São João. Continua o diálogo de Jesus com os judeus. Jesus vai revelando, de forma cada vez mais profunda, a sua intimidade com Deus. A sua autoridade. E que de fato é Deus. Cada vez que diz, eu sou, afirma ser Deus. Esta era a forma como os judeus se referiam a Deus. Eles não tinham coragem de dizer o nome de Deus. Então diziam, aquele que é, e o eu sou, era Jesus a afirmar ser Deus. E assim Jesus lhes diz, que faz a vontade do Pai. Que conhece o Pai. E que está com o Pai desde a eternidade. Afirma isto quando diz que conhece Abraão. E que Abraão se alegrou com sua manifestação. Com a salvação que Deus preparou para a humanidade. Porém, não conseguem acreditar. E se escandalizam com as palavras de Jesus. O querem apedrejar. Mas Jesus sai. Ainda não era chegada a sua hora. Como ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente. Não podemos ler este evangelho como um fato acontecido há dois mil anos. E tantos anos em um lugar distante. E até julgar o povo judeu como um povo tolo. Que não reconheceu a Jesus. É preciso nos fazermos certos questionamentos. Para aí sim, vermos nossa realidade hoje. Como, por exemplo, hoje podemos dizer que conhecemos a Deus. Que não negamos a sua palavra. Que reconhecemos Jesus como o verdadeiro Deus. Senhor de nossas vidas. Qual a importância da palavra de Jesus na minha vida? E a resposta é pessoal. Resta a cada um meditar se está sendo o verdadeiro cristão. Imitador de Jesus. Fiel ao batismo que recebeu. Então, depois de responder a estas e outras questões. Poderemos ouvir esta palavra de Jesus e responder a ele. Que acreditamos e esperamos alcançar. Não por nosso merecimento, mas por sua graça. A vida eterna por ele prometida. Em verdade, em verdade, vos digo. Se alguém guardar a minha palavra, Jamais verá a morte. Um ótimo dia na paz do Senhor. Um ótimo dia na paz. Um ótimo dia na paz. Obrigado.